Eu vou contar a história da moça e da mosca. A mosca tem muita história. Pra encurtar a história, eu nem vou contar como é que a mosca caiu dentro do açucareiro e ficou lá presa. Alguém tapou o açucareiro e não havia jeito de destampar. Eu também não vou contar, não, como é que a mosca entrou pela janela quando a janela estava fechada. Mas da aranha eu posso contar. A aranha fez uma teia enorme e a mosca, muito tranquila, voando, passeando, olhando todas as coisas da sala, caiu na teia da aranha. E não é que a dona aranha vinha vindo, chegando devagarinho e a mosca assustada. Ai, meu Deus, virá o moço de aranha? Não, não, não. Sabe como ela escapou? Pois eu vou contar. Porque a aranha vinha vindo, vinha vindo, vinha vindo, chegando devagarinho. Por sorte, mas muita sorte, alguém acendeu a luz. A sombra da mosca apareceu grande, enorme, mas muito grande mesmo na parede. E a aranha, assustada, correu, escapuliu e se escondeu embaixo da cristaleira. Enquanto isso, a mosca foi mexendo as asinhas, mexendo as asinhas e conseguiu escapulir da teia. Mas não sossegou. A mosca era mesmo impetuosa. Ela foi mexer com a moça que estava tranquila sentada na sala. E é essa a história que eu vou cantar pra vocês. Ouça só. Estava a mosca em seu lugar Veio a mosca lhe atentar A mosca na mosca, a mosca namora e eu não posso namorar Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha lhe atentar Aranha na mosca, a mosca na mosca, a mosca namora e eu não posso namorar Estava a aranha em seu lugar Veio o rato lhe atentar O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na mosca, a mosca namora e eu não posso namorar Estava o rato em seu lugar Veio o gato lhe atentar O gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na mosca, a mosca namora e eu não posso namorar Estava o gato em seu lugar Veio o cachorro e atentar O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na arinha Aranha na mosca, a mosca na moça, a moça na mora E eu não posso namorar Estava o cachorro em seu lugar Veio o boi e atentar O boi no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça A moça na mora e eu não posso namorar Estava o boi em seu lugar Veio o homem a tentar O homem não põe, põe o cachorro, cachorro no prato, prato no rato, rato na aranha Aranha na moça, moça na moça, moça na mora E eu não posso namorar Eu não posso namorar Eu não posso namorar Olê, mulher rendera Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar A moça namora E eu não posso namorar